Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizeste todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contém. Sois o Deus do Universo. Esther 19 e 20. Meu bom dia, senhoras e senhores, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a presença do Espírito Santo esteja com todos vós. Estamos mais uma vez entrando em vossos lares e conosco, lógico, quando eu falo conosco, é todo o conjunto, a equipe da 92 e também a sua transmissão, as ondas que levam até vocês a imagem do amor de Deus através da palavra dele. Então, meu, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também ao Mauro, ao Serginho e ao Éder Jofre. Digite aí, Rádio Grande FM, entra conosco, pelo Face e também pelo YouTube. Pelo YouTube. Então, que a gratidão de Deus, a Deus por tudo que tem realizado em nós. Quero mandar um abraço especial a todos vocês, porque são muitas pessoas que nos abordam. Eu acho que também o pastor, a gente quando conversa, ele fala que está escutando nós, mas é impossível a gente lembrar e ter tempo também de falar o nome de todos aqui. Mas vai o carinho especial a todos vocês, que despensam esse tempinho para estar aqui na Grande FM. Muito obrigado. E eu leio para nós Lucas 10, 38 a 42, uma mensagem muito preciosa. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Você viu, percebeu, queridos irmãos. Nós, cristãos, não podemos enveredar-se no campo do trabalho loucamente, sem tempo algum. Sabe por quê, queridos irmãos? Nós estamos aqui por um tempo de missão e, além disso, de participação com o Criador, de criar também, de reproduzir ou de produzir fruto para Ele. São os filhos. Ele otorgou esta responsabilidade ao ser humano participando. Isso é um privilégio. Então, tem que brotar em nosso coração o desejo de gratidão e de escutar a esse Senhor. Se Ele fez isso em nosso benefício, é porque Ele tem algo superior nos esperando. Queridos e queridas irmãos, sejamos grato a Ele por tudo o que Ele tem realizado. E busquemos, como Ele disse aqui, Marta, Marta, por que tu te inquieta com essas coisas que nunca acabam? Vocês já perceberam que o serviço nunca acaba? Pelo contrário, vai aumentando, parece que vai aumentando. Quando você foca só no trabalho, nunca termina. Então, e Ele diz, Marta, Marta, tu te inquieta e te preocupa com pouca coisa. Quer dizer, é pouco tempo, Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte, queridos e queridas? É porque tem a vida eterna. É escutar Jesus, vai viver a vida eterna. Isto ninguém tira de nós. Como Ele disse aqui, se ela escolheu isto, ninguém vai tirar. A riqueza vem um malandro, passa a perna na gente e leva tudo e a gente fica chupando o dedo, não é? Mas a palavra de Deus, não. E se eu sou fiel a ela, se eu sou fiel ao Senhor, se eu dedico todos os dias um tempinho ao Senhor, ninguém vai tirar de nós a vida e a vida eterna. Busquemos eles, enquanto é tempo. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, desça sobre cada um de vós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Bom dia a todos. Bom dia, seu Edo. Bom dia, seu Edo.